Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karin Jobim e eu estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. E o nosso noticiário traz notícias do TRF da 4ª Região, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A primeira delas trata-se de um homem portador de deficiência que, por não ter renda e não conseguir prover o seu próprio sustento, conseguiu via judicial receber o BPC, chamado Benefício de Prestação Continuada, ou também LOAS. Trata-se de um homem de 35 anos, morador de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, portador de deficiência que requeriu o INSS, o BPC, ou também chamado LOAS. O INSS indeferiu o seu pedido, alegando que a família do mesmo possuía renda per capita maior que um quarto de salário mínimo, que é o requisito financeiro para a concessão do LOAS. Esse homem, então, recorreu à justiça e, em primeiro grau, a vara judicial de Flores da Cunha, concedeu o benefício, determinando que o INSS deveria pagar o mesmo, desde a data de junho de 2016, quando foi feito o requerimento na via administrativa. O INSS recorreu e a quinta turma do TRF da quarta região negou o recurso do INSS. Foi averiguado que, durante a perícia social, ficou comprovado que a única renda deste homem, que morava com seu pai e sua mãe, era também um BPC ou LOAS, recebido pelo pai deste homem, por ser idoso. Em se tratando de um benefício assistencial, este não pode ser contabilizado na renda per capita da família. Então, ou seja, esta família tinha zero reais de renda familiar. Assim, ficou caracterizado o requisito financeiro por o homem ser deficiente, precisando, inclusive, de auxílio para as atividades da vida diária, foi dado ao mesmo o direito de receber o seu benefício de prestação continuada. Bom, antes da nossa próxima notícia, quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você não se inscreveu, não perca mais tempo. Corra! A Rede Previdência é o seu lugar. O lugar do advogado previdenciarista, do advogado que quer começar a trabalhar com previdenciário, ou do segurado que quer ficar sempre por dentro das notícias mais quentinhas. Então, não demora nem um minuto, se inscreva no canal e aperte o sininho para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que tem Previdência Hoje em 10 Minutos, o seu noticiário previdenciário. Bom, ainda do TRF da Quarta Região, uma mulher deficiente visual conseguiu o direito de receber duas pensões por morte, uma proveniente do óbito de seu pai e uma proveniente do óbito de sua mãe. A mulher é uma senhora de 69 anos de idade, moradora de Frederico Vesfala, em Rio Grande do Sul, e requereu o recebimento de duas pensões por morte devido ao falecimento de seus pais. O INSS negou os benefícios, alegando que a deficiência foi adquirida após a mesma ter completado 21 anos de idade. Então, essa senhora recorreu à justiça e, em primeiro grau, conseguiu a concessão das pensões. O INSS resolveu apelar da decisão e a quinta turma do TRF da Quarta Região manteve a sentença. Segundo o relator dos autos, ficou comprovada que essa senhora já possuía invalidez na data do óbito da sua mãe e na data do óbito do seu pai. E que o que vale é a invalidez na data do óbito, que é o fato gerador para se ganhar o benefício de pensão por morte, independendo se essa invalidez é gerada antes ou depois de possuir 21 anos de idade. Assim, foi concedida a mesma as duas pensões por morte, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Lembrando que, nesse caso também, os pais, na data do falecimento, eram ambos aposentados. Então, tinham qualidade de segurado. E assim, foram preenchidos todos os requisitos. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra mim. Se você gostou muito, compartilha com todos os seus amigos e com todo mundo que pode se beneficiar dessas notícias. Deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, que é assim que eu puder, eu respondo pra você. E eu te espero aqui comigo na próxima segunda-feira, no Previdência Hoje em 10 Minutos. Até lá! Tchau! Tchau!